Zico, pode bater para o gol, boa bola para o Robertinho Zinogo No Brasil, Roberto Uma jogada preparada pelo Zico Que passe, e aí o oportunismo de Roberto como sempre, marcando presença no interior da grande área Cruzamento para Roberto Vai marcar o pênalti, penalidade máxima, Luiz Carlos Félix pegou Veja na repetição que é empurrado o Roberto quando no cruzamento Veja aí como o gol é grande, Zico Gol do Brasil, Zico cobrando penalidade máxima Sócrates Lançamento é bom para o Leandro, grande bola para o Leandro, pode até marcar o gol brasileiro Gol do Brasil, terceiro aqui em Porto Alegre Leandro, no lançamento maravilhoso de Sócrates Lançamento é ativado ou sem marcar o bom Alegre Alegre